Jogo de onze, no interior também a gente fala assim, né? Jogo de onze. Hoje tem jogo de onze, é. Tem jogo de onze da seleção brasileira. E os problemas vão ser, claro, pra arrumar os onze pro Dorival, tá complicado, hein? Cada hora saiu. Bom, essa pré-lista tinha que ser gigante mesmo, né? Só sim, mano. Porque tem que estar todo mundo preparado. André, o Pereira, na verdade, volta pra seleção, né? Ele esteve nas primeiras convocações do Dorival, saiu da lista. Quando ele jogou, entrou bem. Sinceramente, é uma saída que eu ainda não consegui entender direito, assim. Por que não contar com ele? Quando entrou, né? Ele vai pro lugar do Vinícius Júnior, assim, pro lugar na lista, né? No campo, não, né? Então, é isso que eu ia falar. Porque o Rodrigo, ele é convocado como meia. Se a gente pegar a lista, o nome dele tá como meia campista, Rodrigo, né? Aí agora empurra o Rodrigo pra frente. Então, o Rodrigo desce pra ser atacante e entra o Andrés ali. E no campo, assim, eu acho que o Dorival... Bom, se eu estiver pensando corretamente com as ideias que ele tem passado, o Rodrigo vai jogar na esquerda, né? No lugar do Vinícius Júnior. Uma possibilidade. Na teoria. É. Né? Eu acho que, assim, pode ser que seja ali o... Com o Savinho na direita. O Luiz Henrique também. Aí vai depender do treino, da sequência, como ele quer montar, né? Essa baixa continuidade. Vamos pensar. Se ele já tinha também a ideia de utilizar mesmo o Rodrigo como meia, será que ele mudaria? Realmente, eu não sei. Porque ele já tava pensando nisso em relação aos adversários. Pode ser que de base, não. Dessa possibilidade na outra convocação. E o Rodrigo não foi isso, né? O Rodrigo foi um falso nove. Isso. Foi a ideia, né? De ter ele... Mais também... Mais perto desse também. Mais livre, mais solto, né? Pra jogar. Naquela convocação que teve problemas de lesão, o Pedro parecia ter sido convocado pra ganhar a vaga de titular. Por isso que eu acho que o Igor Jesus deve ter alguma oportunidade agora. Eu acho assim, pra aproveitar o momento que ele vem tendo, né? De protagonismo no Botafogo, nas competições que o Botafogo disputa. E pelo Dorival já ter uma ideia de que ele gosta, e já deixou bem claro, de jogar com nove, né? O Pedro foi convocado, ia ser titular se ele não lesionasse. E aí o Dorival acaba ficando sem o nove de ofício. Eu não considero o Henrique o nove, nove. Tá lá, Pedro, por características, né? Sim. E ele acaba jogando ali, nesse jogo, com o Henrique e com o Rodrigo. Mas eu acho que pode ser até uma chance pro Igor Jesus, né? Porque se a gente for imaginar, hoje o Vini, ele tá jogando de uma maneira... Pra ser o cara de profundidade, né? Antes ele era um cara realmente mais aberto. A gente precisa de alguém desse jeito. Hoje facilita até a ideia da oportunidade pro Igor. Porque hoje se for ver de característica, né, Ramon? Que se ele vai colocar o Rodrigo lá, o Rodrigo vai vir flutuar. Se coloca Savinho, Rafinha, Liz Henrique, tudo vai ser esse cara aqui aberto do lado direito. O lado esquerdo, ele pode pôr o Martinelli. Pra fazer realmente esse cara aberto. Então aí a gente precisa agora entender o que ele quer. Mas o cara de profundidade, de área, acaba sendo o Igor, né? Na lateral esquerda também, vamos ver como é que vai ser. Até por características, assim, eu acho o Alex Telles, Alex Telles, diferente um pouco. Do Arana na questão, do Alex ter jogado no nível, né? No Premier League, mais alto que o Arana. E abriu essa vaga, né? Porque o Abner chega aí como convocado pela primeira vez. Então, assim, acho que não tem essa hierarquia de o Abner pegar o primeiro lugar porque já estava na lista. Tem? Na teoria, não. Eu acho que não. Não, a tendência, não. Só que se a gente for olhar, não é hierarquia por ela. Só que hoje, acho que é até mais fácil, de repente, ele testar que seja o Alex Telles por já ter ido pra Copa do Mundo. Exato. Enfim, porque a ideia era ter um cara que já ia pra seleção e ter o Abner vindo como o primeiro impacto ali. Exato. E aí depende do que ele quer, realmente. Porque o Abner, ah, ele tem... A gente até chegou a comentar aqui no programa, em outros programas eu vi também. Ele tem a qualidade da frente, mas no Atlético ele também tem um senso, uma capacidade de marcação muito grande. Ele tem todos os atributos pra um lateral, né? Então, vai ser interessante ver essa decisão. Só que essa volta do Alex Telles agora, que começou a jogar agora, queira ou não, né? Vindo de uma temporada que é meio do ano, retornando, agora ele já tá demonstrando que também já tá em condições. Ele chegou chegando no Botafogo, né? Ele chegou com a camisa de titular, se integrou ao esquema. Também se encaixou bem. Deve chance de gol. Sim, sim. Não, o Alex Telles é um lateral, assim, que ele evoluiu muito, assim, desde o início dele no Grêmio, né? Ele sai do Grêmio e vai pro Galatasaray. E a estreia dele na Turquia é um clássico, né? Você tava lá? É, a Bezic, tu e o Galatasaray. Exatamente. Eu joguei contra ele lá, a estreia dele fora do Brasil. E o que ele evoluiu, taticamente, é na questão defensiva, assim, de saber jogar, né? Depois ele teve na... Teve no Sevilha, ele teve na Inter, né? Teve no Manchester. Porto. Porto. Não sei se na Inter ele teve, agora eu tô na dúvida. Mas teve no Porto, teve no Manchester United. Então, assim, jogou no nível mais alto, né? E pra jogar na Supermary League no Manchester... É o que nós começamos a comentar, que eu nem já nem lembrava de tanto time que ele passou. É, do mais alto nível, né? É, do mais alto nível. É novo, assim, então eu acho que ele pode começar jogando por isso, pela experiência, né? Por ter jogado na Copa do Mundo já. Inter por empréstimo, saindo do Galatasaray. Exatamente, né? O Mantini levou ele, o Mantini contratou ele pelo Gala e depois levou ele pra lá. Porto, Manchester e do Manchester ele foi emprestado por Sevilha antes de ir pra Saudi, jogar no Al Nasser. Bom, teve corte na defesa também, a substituição aí parece mais imediata, né? O que a gente tinha entendido é que o Dorival Júnior tava pensando numa nova dupla de zaga como a titular, né? É... Gabriel Magalhães e Éder Militão. E o Militão foi cortado. Fabrício Bruno, que hoje é reserva no Flamengo, né? Com o Felipe Luiz, ele foi pro banco, substituído pelo Léo Ortiz, mas continua sendo opção da lista do Dorival Júnior. É... Aí sim conta a hierarquia, ó. Eu falo exatamente isso da última convocação. Aí você tem o cara que foi capitão, que, enfim, jogou Copa e estava nas outras convocações, né? Ele já chegou a estar e aqui ele foi, que foi o primeiro jogo, que foi lá na Inglaterra, né? Que ele acabou jogando, que ele foi super bem. Então, o fato dele hoje estar no banco pela opção de ter o Ortiz, não diminui nada a capacidade dele. E outra, são só dois jogos, né? Se a gente falasse que o Fabrício Bruno já estaria 10, 15 jogos... Aí sim. ...no banco seria diferente, seria tempo de ter uma outra lista, enfim. Nesse sentido hierárquico que eu acho que ele acaba levando, porque ele já estava na pré-lista. E com merecimento, porque ele já fez parte disso. Eu acho, Barreto e Alex, que assim, o Léo Ortiz é um bom nome a ser analisado daqui pra frente, né? Porque, assim, é um jogador com uma capacidade técnica absurda de leitura de jogo. Ontem eu trabalhei no jogo do Flamengo, assim, ele vem crescendo muito, retornando à zaga ali, jogando mais de frente, né? Esse passe que ele tem... E parece ter sido o escolhido do Felipe Luiz. Ontem até o Moçul estava falando disso aqui, né, Alex? Na análise tática, né? Por ter uma capacidade maior de marcar a frente, né? Ele ajuda a empurrar a defesa pra frente. É, no tanto que o primeiro gol do Flamengo, que inicia a jogada, como meia direita é ele. Eu até falei isso na transmissão. Ele dá um passe de três dedos para o Arrascaeta aberto, né? Para o Wesley, perdão. Porque o Wesley perde a posse parcialmente, vai para o Arrasca e sai o movimento do Wesley e o gol, né? Ele jogando como meia. Ele e o Léo Pereira, quer dizer, o time do Flamengo estava todo no campo ofensivo do Bahia. E o Léo Pereira, o Léo Ortiz comandando essas ações, distribuindo passes, né? Assim, é um jogador muito inteligente. Facilita pra esses meias nesse jogo de posição ficarem lá, não precisar vir pegar no pé. Essa característica o Fabrício não tem, né? Exato. Ele é veloz, né? Marcador espetacular. Espetacular. Só que não é tão fino, naturalmente. Por isso que eu acho que o Léo Ortiz é um jogador que pode vir a ser analisado já, se possível, sendo convocado pra começar a integrar esse elenco, dar essa saída de bola qualificada, né? O Marquinhos fazia isso muito no início, né, Alex? Muito. E aí acabou que perdeu espaço na última convocação, acabou jogando pela lesão do Ader Militão, mas é um bate de um jogador, não se discute a qualidade do Marquinhos, mas acho que o Léo não vai ser olhado assim. E depois desse período dele jogar por dentro, que é o caos ali, né? A hora que o cara dá esse passo pra trás, ele joga. E chega tudo de frente, assim, com a qualidade que ele tem. Muito mais tranquilo, né? Exato. Então, vamos lá. Os desfocos foram quase, foram todos ou quase todos de titulares. Vamos lá. Alisson é titular do Dorival. Exato. Até então, sim. Cortado, convocado o Everton. O Militão. Militão tinha virado titular, cortado, para entrar o Fabrício Bruno. A Arana tinha virado titular também, né? O Bremer não, no caso, né? O Alex Telles. Ah, o Bremer. Ah, o Bremer não. O outro zagueiro que foi cortado não era titular. Seria uma característica... Chegou o Beraldo pro lugar. É, quando ele jogou também na seleção, ele foi bem... Eu acho um zagueiraço. Também acho zagueiraço. Um zagueiro de marcação. Sim, exato. É espetacular. E o Vini Júnior não é só titular, né? O Vini é o cara da atual seleção. Embora ainda não esteja entregando o que se espera dele para a seleção. Ele mesmo já deu entrevista falando nisso, que está devendo. Vai ter que empurrar essa dívida um pouquinho mais para frente. E se a gente for ver até o próprio retorno, se a gente for olhar dos meias que a gente tem, é tudo meia, a não ser o Rodrigo, que eu acho que é um meia, aquele meia que ele tem mais algo de jogar de costa, mais ofensivo, que pode ter um drible, um passe assim. Até o Andréas, ele pode ser esse cara de um oito, mais de um oito do que de dez. Pode jogar e joga lá de dez, não é essa questão. Estou falando de ter realmente coisas assim, que Paquetá, ele, Bruno Guimarães, eles têm mais parecidas, né? Exato. O time que o Dorival imaginou como titular para a última convocação. É, para a última convocação, depois de perder o Pedro, porque eu acho que ele, né? As informações que a gente tinha levavam a gente a entender que ele, o Dorival Júnior, ia testar um time titular com o Pedro de nove, né? Mas, enfim, com quem estava à disposição da última vez. Ele teve o Alisson, sai entre o Ederson. Danilo é o capitão, lateral direito. Nível mesmo do goleiro, né? Acho que o goleiro é a única posição que a gente pode fechar o olho, escolher uns os três, cinco e vai jogar e vai corresponder. Na zaga, a gente pensou aqui na substituição imediata, então Marquinhos e Gabriel Magalhães. Jogou a última, for a zaga que estou lá. E Alex Telles estaria na frente pela lateral esquerda. Na minha opinião, sim. Por rodagem, por experiências anteriores, né? Então, Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel e Alex Telles. O meio campo teve o André como titular. Acho que eu não sei. Foi aprovado, né? Por mim, sim. Deve manter e teve a ideia de colocar, paquetar com o Rodrigo, né? Uhum. O André não deve sair. Mas aí será que vai ser utilizada essa ideia agora, já que é o Vini que sai? Então, aí que eu não sei. Essa é a dúvida, né? É, mas pelos adversários que a gente acaba vendo, assim, se a gente for colocar uma característica parecida com o Vini, seria o Martinelli. Sim, é. Muito mais pra ele. Mas aí tem a chance, aí depende do que ele vai ver, de sentir. Esse momento do Igor, eu acho que credencia ele pra... Você fala assim, poxa vida, Alex, é difícil o cara chegar e jogar de titular da seleção? É difícil, mas você também tem que pôr pra ver. Mas aí depende desse momento que ele chega, daqueles primeiros treinos, desse primeiro contato, pra ver se vai dar essa liga. Então, o que vocês estão imaginando? Bruno Guimarães continua? Talvez tenha sido o jogador... Não foi bem nos últimos... Que não foi bem avaliado na última convocação. Ele não foi bem. Tem jogado bem no Newcastle, né? O capitão, um dos capitãs, inclusive. Mas, realmente, ele não foi bem. Ele não conseguiu desempenhar o papel que ele desempenha normalmente na seleção. Eu acho que a Duda pode estar no meio do campo aí agora, assim, se ele fica com o Rodrigo por dentro, né? Sendo esse falso nobre ali. Muita liberdade de movimentação. Ou se ele abre... Aí, nesse caso, o trio é André, Paquetá e Rodrigo. É isso? Ousadinho, hein? Não, que daí... Fazerinho esse meio campo aí. Se ele adiantar o Rodrigo, eu tenho quase certeza que ele volta com o Bruno. Sim. Faz o mesmo meio campo, né? Sim. Eu também penso assim. Se seguir o Rodrigo por dentro, eu acho que pra equilibrar ele vai por o Martinelli. Faz muito bem. Porque o Martinelli já tá acostumado a fazer. Então, o Rafinha como uma opção forte agora pelo que vem fazendo o Barcelona, não? Assistir o jogo hoje do Barcelona, assim, não com análise, né? Mas, assim, assisti. Tava com o meu filho em casa, ficar com o meu filho num domingo desse, né? Com o olho no peixe. Exatamente. Assim, mas, assim, ele começou jogando na posição que ele vem jogando, um pouco mais por dentro, com o Yamal aberto pela direita. Sai o Yamal, ele vai pra direita também e consegue desempenhar um bom papel, né? O Rafinha vem numa fase muito boa. Capitão do Barcelona também, né? A gente fala de momento. Eu acho que é muito importante também a gente começar a pensar nesses momentos desses jogadores individualmente. O que fazem pelo clube. Então, pode ser aquele pinte jogando pela direita aberta, né? Muito se fala do Rafinha, muito se até... Não seria ridicularizar porque o jogador joga no Barcelona, joga na seleção. Mas, se fala muito mal do Rafinha, um jogador que, assim, eu defendo porque eu acho ele muito importante, taticamente. É um jogador que, se eu fosse titular da seleção, técnico da seleção, e ele tivesse um momento como ele tá no Barcelona agora, o momento que vive o Barcelona, ele jogaria comigo. Jogaria que pode desempenhar alguma... E acredito que ele vai jogar também com o Dorival. Ele jogaria comigo nesse momento. Ele foi bem o Dorival, quer ou não, quando ele jogou, né? Porque hoje a gente vem pensando no Savinho como titular do Manchester City, um cara também que vem em crescimento. Mas o que o Rafinha vem fazendo no Barcelona, credencia, né? São pessoas boas, né, o Barreto? A gente conseguir, a gente poder tá falando do Rafinha, do Savinho, que já chegou titular do Manchester City, do melhor time do mundo, né? O futebol do mundo, então, assim, tem que também, se levar em consideração o momento, difícil é achar espaço pra todo mundo ali, né? E tem o momento da seleção também, né, gente? É Chile fora, né? E depois Peru em Brasília. Brasília. Jogando em casa. Rodadinha pra fazer dois... É, né? Data FIFA pra fazer seis pontos, né? Eu acho que mesmo fora. Além da necessidade... E dar uma... E dar uma... Totalmente possível, né? Imagino que seja a programação, né? A gente trouxe... A gente ia mostrar no fim, junto com os outros gols do futebol europeu, os do Barcelona. Mas aí, como o Rafinha apareceu no papo, né? Acho que é até importante pra gente situar essa falta, ele que cobra. Exato. Né? Jogador com muita liberdade, né? Fazendo uma boa dupla com o Lewandowski, mais um passe, exatamente. É... Você tem o Lewandowski pra servir também, né? E você vê... Ajuda, né? E ele joga por trás desse nove, né? Vamos dizer... Vamos dizer que não jogue... Que entre até o... Pode entrar o Martinelli e manter o Rodrigo, quando de repente você fazer um 4, 4, 2, assim, sabe? O Rodrigo na esquerda, o Rafinha nessa posição que vocês tinham imaginado pro Rodrigo. E pode ser o Rodrigo por dentro, assim, junto... Atrás do centroavante? Pode ser. Também, exato, assim. Pode ser. Quando a gente fala de nomes, tem nomes que, dependendo da função que ele vai fazer, ele vai ter que exercer alguma característica daquilo. Aí chega na hora da profundidade, todos eles podem fazer. Se jogar Martinelli com o Rodrigo, o Rafinha por dentro e um Savinho. E Savinho e Martinelli, eles ajudam a voltar nessa linha de 4 com o Paquetá e... E André. E André, ou André e Bruno, ou Paquetá e Bruno. É possível fazer. Você tem que tentar sincronizar. Você tem caras que gostam de flutuar, mas que tem que realmente também atacar lá, eles têm condição pra fazer isso. O famoso pisar na área, né? E tem que pisar. Mais chance de finalização. Vamos virar a chavinha pro Campeonato Brasileiro agora, vai ficar parado.